Oi, eu sou a Isabel e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês 5 dicas de livros que eu já li e que são relacionados ali à literatura, crítica literária, história da literatura ou teoria literária e podem ser interessantes pra quem tá tentando entender um pouquinho mais deste universo do qual a gente sempre fala por aqui ou pra quem tá querendo estudar um pouco mais pra poder falar um pouco sobre o assunto no seu blog, no seu canal em qualquer lugar aí onde você fale sobre literatura e livros e outras coisas do gênero se começar a minha lista de indicações eu tenho que dizer que a maioria dos livros que eu vou mostrar que eu vou falar pra vocês eu não tenho aqui, eu peguei emprestado, fiz a leitura e depois devolvi claro que isso não significa que em algum momento eu não vá adquirir estes livros pra minha coleção mas eu decidi avisar justamente porque eu não vou poder mostrar eles no vídeo pra vocês e a primeira indicação que eu tenho pra dar pra vocês é um livro chamado Como Funciona a Ficção escrito por um autor chamado James Wood quem entende um pouquinho mais do assunto sabe que James Wood é um autor importante pro mundo da literatura e se eu não me engano a questão mais de crítica literária talvez possa estar enganada e esse livro é muito bacana por quê? porque além de falar então sobre a ficção, sobre a construção de mundos literários sobre os detalhes pra construção desses mundos entre outras coisas o autor vai mostrar pra gente a importância do movimento realista na literatura pra construção de todas as obras que vieram a partir dele isso é uma coisa muito legal porque eu, por exemplo, não sou uma leitora de livros realistas esse é um movimento que normalmente eu não gosto, que eu não gosto de ler, que eu não consigo entrar na leitura mas que eu comecei a valorizar um pouco mais depois desse livro do útil porque ele expressa tudo de uma forma que faz você entender melhor aqueles livros que você leu relacionados ao movimento realista e que faz você interligar então essas informações com tudo que você já leu até hoje em seguida a gente tem um livro chamado O Demônio da Teoria com subtítulo de Literatura e Senso Comum ele já é muito mais voltado ao contexto da teoria literária mas o bacana deste livro é que além de ser um livro de teoria literária além de aprofundar uma quantidade enorme de abordagens de coisas que autores já falaram com relação à teoria literária esse livro além de ser bastante complexo e profundo de certa forma no que ele vai falar ele não é um livro totalmente difícil, totalmente impossível de ser lido por quem não entende do assunto eu confesso que eu não conheço tão profundamente assim teoria literária, entre outras coisas mas eu consegui ler esse livro muito bem de cabo a rabo entendi as principais mensagens que o autor queria passar e isso acontece principalmente porque ele dá muitos exemplos ele tenta explicar para você não só as discussões da teoria literária mas mostrar para você como essas discussões se relacionam com a leitura de leitores como eu e você e como as teorias literárias refletem na nossa própria forma de ver os livros porque às vezes, sem querer, querendo, a gente pensa muita coisa que está relacionada à teoria literária e em alguns momentos acaba nem sabendo disso em seguida a gente tem um livro que eu gosto muito e que para aqueles que talvez nunca tenham lido nada sobre literatura em específico esse seria o primeiro livro que eu indicaria para qualquer pessoa e esse livro se chama Uma História da Leitura escrito por Alberto Mangel aqui, ao contrário dos outros livros, a gente já vai ter uma leitura mais voltada para a história da literatura para a história da leitura, como o próprio nome deste livro diz o que o autor vai fazer nesse livro é ir lá desde o início da história humana para mostrar como a gente criava histórias, como a gente lia as coisas, o mundo à nossa volta os acontecimentos e as próprias pessoas e como tudo isso foi crescendo e foi se modificando ao longo do tempo até a chegada da escrita, até a gente começar a se comunicar por caracteres, entre outras coisas como aos poucos essa escrita foi se transformando então no livro como a gente conhece hoje esse livro aqui é uma das melhores coisas que você vai ler com relação à literatura sem mais é realmente um livro incrível todo mundo que fala sobre literatura, mesmo que seja sem entender lá muito a fundo deveria dar uma chance para esse livro porque ele faz a gente entender e compreender muito mais a nossa relação com a leitura e também a nossa relação com as histórias em seguida a gente tem literatura e sociedade escrito por Antônio Cândido e esse aqui, ao contrário aí dos três primeiros livros que eu mostrei é um pouco mais complicado de ser lido, mas também não é impossível, não é extremamente difícil nada disso ele é um pouco mais complicado porque o autor vai falar muitas coisas como se você já entendesse como se você soubesse exatamente do que ele está falando então você tem que tentar entender ali sobre o que ele está falando sobre o que acontece que ele está falando, entre outras coisas para entrar mesmo nos comentários dele e entender então qual a mensagem que ele está querendo te passar mas a princípio o que esse livro vai mostrar é justamente a relação da literatura, dos livros, dos autores com a própria sociedade como um interfere no outro como a sociedade molda a literatura e molda a forma como a gente enxerga a literatura como a literatura molda a forma como a sociedade se vê e vê a própria literatura e assim ele vai fazendo aí várias vezes um jogo de como um interfere no outro e como a gente pode entender então esses dois em separado e ao mesmo tempo juntos e o último livro aí da nossa lista de cinco indicações é o mais difícil de todos de ser lido é o mais complicado é o que mais você vai demorar ali para entender o que o autor está tentando passar e esse livro se chama Seis Passeios pelos Bosques da Ficção escrito por Humberto Eco assim como os outros autores dos livros que eu trouxe para vocês Humberto Eco é um autor muito importante então caso você ainda não tenha ouvido falar sobre ele vale a pena ali dar uma procurada, uma pesquisada e nesse livro ele vai falar justamente sobre a ficção mais especificamente ficção na literatura como a gente interage com ela como o leitor interage com o livro que lê com a história que lê sabendo que aquela história é uma ficção mas que na verdade tem ali um aspecto de realidade e como ele vai perceber e criar todo aquele mundo que ele está lendo na sua mente entre outras coisas esse livro no começo é bem complicado é bem desafiante para um leitor que talvez nunca tenha lido nada do gênero ou que talvez nunca tenha lido nada do Eco mas é um livro legal porque ele vai trazer várias teorias e vários comentários sobre literatura principalmente sobre a nossa relação com literatura de ficção e a forma como a gente lê esses livros e talvez até mesmo a forma como a gente deveria ler esses livros porque aqui o Eco vai trabalhar uma questão bem interessante e um pouco complicada de se entender é a leitura ideal, o autor ideal e tudo isso vai ali se misturando e se desenvolvendo ao longo da leitura no começo é um pouco complicado mas conforme você vai avançando mesmo sem perceber você vai acabar vendo que entendeu o que leu antes mesmo que no começo você achasse que não tinha entendido nada do que esse autor quis te passar então essas foram as minhas 5 indicações de livros relacionados à literatura para você que quer entender um pouquinho mais do assunto quer conhecer um pouquinho mais do assunto ou então que fala sobre literatura e quer ali entender um pouco mais sobre o que está falando caso você se interesse em algum livro vale a pena pesquisar dar uma olhada ver mais profundamente sobre o que cada um se trata e depois decidir aí qual livro você vai querer ou resolver ler se você gostou desse vídeo não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo se você ainda não está inscrito aqui no estande de Diagonal já aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todas as coisas que estamos trazendo aí para vocês e a gente se vê no próximo vídeo